Aconteceu na manhã de domingo, 6 de fevereiro, por volta das 5 horas e 30 minutos, um grave acidente na BR-365, quilômetro 414, próximo a Cargill Agrícola em Patos de Minas. Segundo informações, uma carreta carregada com gesso teria invadido a contramão de direção e batido na lateral de um ônibus. De acordo com informações colhidas no local pelos bombeiros, o ônibus estava com 46 passageiros e saiu de Espinosa, norte de Minas, e seguia com destino a São Paulo. O motorista teria sido surpreendido por uma carreta que invadiu a contramão de direção enquanto seguia sentido a Patos de Minas. Segundo os passageiros, o condutor do ônibus até tentou desviar, mas a carreta bateu violentamente na lateral do ônibus. Em razão disso, a carreta acabou saindo da pista, tombou, e teve a cabine completamente incendiada. O ônibus que levava passageiros para fazer compras em São Paulo sofreu danos consideráveis do lado esquerdo. De acordo com o tenente Pedro do Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local se depararam com a carreta tomada pelas chamas. A senhora Honorinda Angélica Ribeiro, de 79 anos, natural da cidade de Jacaraci, Bahia, morreu na hora e o seu neto Manuel Felipe Pereira Santos, 19 anos, natural de Licínio de Almeida, Bahia, faleceu após ser socorrido até o Hospital Regional Antônio Dias, onde havia sido submetido à cirurgia, mas não resistiu. As vítimas de ferimentos foram conduzidas para o hospital por equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 7 de fevereiro, o corpo do motorista do caminhão Carlos Henrique Castro de Souza, de 35 anos, que estava desaparecido após o acidente. O corpo havia caído em açude próximo ao acidente e ao lado de onde a carreta estava.